Começou neste sábado aqui em Goiânia o programa Investigador Mirim. A ideia é que alunos do ensino público tenham aulas três vezes por semana na Academia de Polícia Civil como atividade extracurricular. Neste período vão aprender muito sobre cidadania, meio ambiente, educação no trânsito, entre outros assuntos. E olha só, as famílias estão pra lá de felizes com a iniciativa. Tem criança entrando num novo projeto da Polícia Civil, o Investigador Mirim. O Henrique aí é um exemplo. Ele teve as melhores notas da sala dele e foi uma das 30 crianças escolhidas. Estou um pouquinho ansioso de enfrentar. Está ansioso? Você acha que vai ser legal? Sim. Você acha que vai te ajudar na escola? Vai muito. A avó dele estava feliz que só. Ela que é costureira, tem criado os netos com muito esforço e acredita que o programa vai ajudar. Achei muito bom esse projeto, porque menina de todo jeito é custoso em casa, então botar isso pra gastar energia, né, vai ajudar muito. É isso mesmo, essa meninada aí agora vai ter muita coisa pra fazer. As aulas serão três vezes por semana. Nós vamos trabalhar com 30 crianças com atividades esportivas, recreativas, culturais, lúdicas e vamos proporcionar a essas crianças atividades também de cidadania. Nós vamos desenvolver no programa, por meio do laboratório de informática, por meio de atividades psicomotoras, noções básicas de escotismo. Temos ali uma área de defesa pessoal onde eles terão contato com judô, taekwondo, teremos também ali um campo de futebol, gincanas. É um programa que ele atende muito bem a sociedade, que não tem custo nenhum para crianças ou para os pais das crianças responsáveis. E o programa Escola Sem Drogas está junto para trazer essa conscientização. O link em relação ao programa Investigador Mirim se dá justamente na temática correlacionada às drogas. Ele, ao mesmo tempo, entra como somatória e coadjuvante nesse sentido de tratamento das drogas, nesse período inicial de formação das crianças correlacionadas ao programa Investigador Mirim. O foco do programa são crianças de 8 a 11 anos de idade das escolas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. E as atividades vão acontecer aqui, na sede da Escola da Polícia Civil. O projeto vai oferecer uniforme e tudo mais. As amigas Gabriela e Maria Eduarda estudam juntas e estão animadíssimas para começar logo. Eu estou muito ansiosa e, ao mesmo tempo, feliz por ser sorteada para o Investigador Sem Drogas. Eu espero aprender muita coisa que eu não sabia. Eu tenho uma grande expectativa desse programa. E como aconteceu com todas as crianças do projeto, elas vieram parar aqui por causa do bom desempenho na escola.